Tecnologia de ponto em drones agrícolas é com a X-Mobiles. Entre os dias 12 a 14 de julho, estaremos aguardando por você em nosso estande na Digital Agro 2022, um dos eventos mais importantes do agronegócio brasileiro que acontecerá em Curitiba, Paraná. Acesse agora mesmo evento.digitalagro.com.br e garanta já o seu ingresso. Te espero lá! Legenda por Sônia Ruberti